Olá, bom dia a todos, meu nome é Glaucinei, aqui do meu lado Poliana, nós somos servidores do C4 e vamos dar início agora ao sorteio do edital 43-2018, que é o curso de pós-graduação Lato Senso em Práticas Pedagógicas para Professores. Nesse edital tiveram 12 códigos para inscrição diferentes e com algumas categorias para inscrições. Nós vamos fazer o sorteio de ampla concorrência das vagas destinadas a professores do IFES para o Polo C4. Eram 25 vagas, são 25 vagas e tiveram 39 inscritos. Conforme o item 6.1, na hipótese de haver o número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante o sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. E como está no item 6.5, o sorteio será realizado de forma que todos os candidatos, inclusive os cotistas, participem do sorteio da ampla concorrência e em sequência verá o sorteio das reservas de vaga. Assim, o candidato autodeclarado concorrerá com o comitante às vagas reservadas e às vagas destinadas a ampla concorrência, conforme determina o artigo 1, o artigo 10 da resolução 10 de 2017 do IFES. E caso um candidato autodeclarado seja sorteado nos dois casos, tanto na ampla concorrência quanto na vaga para cotas, ele será classificado na lista de ampla concorrência, conforme o artigo 10 também do IFES. Caso um candidato sorteado em vaga reservada desista, a vaga será preenchida pelo candidato autodeclarado e sorteado e classificado mediante após este sorteio. Então vamos dar início agora à classificação. Com 39 inscritos e 25 vagas. Então essa é a lista dos classificados. Aqui o número do sorteio nessa coluna e na outra a ordem de classificação. Abaixo a lista de espera. No final da página tem o número de uma semente que é utilizada para fim de auditoria. Então agora às 10h43 damos por encerrado o sorteio do edital 43 para as vagas para servidores para o Polo Cefor.